Galera, olá! Olha eu aqui de novo, Daiane aparecendo. Hoje eu tô passando aqui pra contar uma novidade pra vocês. Pois é, eu tenho uma novidade, gente. Sabe o que que é? Eu tenho recebido tanta gratidão, tantas mensagens de carinho de todos vocês pelos diversos canais aqui nosso do Posso Tocar, que eu fiquei pensando uma forma que eu poderia agradecer e retribuir toda essa energia, toda essa reciprocidade pra cada um de vocês. E eis que eu tenho essa forma. Sabe como? Eu vou começar um quadro novo lá no nosso canal do YouTube. Esse quadro chama-se Diário Posso Tocar. Essa vai ser a primeira temporada que eu vou fazer desse diário. Sabe o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que eu vou passar 30 dias pertinho de você, mais especificamente almoçando com você. Pois é, esse quadro vai ser feito todo dia, a partir do próximo dia 3 de abril, segunda-feira agora, segunda-feira pós-páscoa, após esse domingão de páscoa aí, que eu estarei abordando, onde eu estarei abordando temas do nosso dia-a-dia, da nossa intimidade musical, as nossas dores, as nossas conquistas, os nossos sonhos e aspirações. E eu quero dividir esse bate-papo com cada um de vocês ali, no horário do almoço. Então, essa vai ser a primeira temporada. Fique ligado porque ela tem data pra começar e data pra terminar. serão 30 dias apenas. Então, fica ligado. Se você não acompanha a gente ainda lá no canal do YouTube, acesse o link aí embaixo, já se inscreve e acompanha lá, ativa o sininho pra receber as notificações, porque a partir dessa segunda hora, dia 13 de abril, eu já espero por você lá, hein? Vamos almoçar juntos? E aí